Galera, um rápido disclaimer, eu comecei a fazer edição agora e eu notei que o áudio ficou todo chiado E a minha voz também ficou um pouco baixa, porque eu gravei usando só o PS4 e o headset que vem com ele E ele gravou tudo numa trilha só, né, então além de ficar um pouco chiado, não sei ainda porquê Ele gravou tudo numa trilha só, então eu não consigo regular o volume, então a minha voz tá na mesma altura do jogo Então tem hora que não dá pra escutar direito Esse é um formato de teste ainda, eu nunca tinha gravado um vídeo desse tipo Então na próxima vez eu vou gravar, primeiro que eu vou gravar em trilha separada e depois que eu vou usar um microfone separado também E depois na edição eu junto tudo, então me desculpem aí por essa primeira versão não ter ficado tão legal Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas e eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo diferente Eu não sou um produtor de conteúdo desse tipo Eu só tô fazendo mais pra experimentar, pra ver como é que fica e tal, se a galera gosta E na realidade eu comprei esse jogo faz uma semana agora Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 10 Como você quiser chamar, ou X, mas eu acho que 10 é o correto Ninguém tá chamando de X E bom, Mortal Kombat tá completando 23 anos, se eu não tô enganado Porque o primeiro jogo é de 92 Inclusive eu tive a honra de jogá-lo Eu tinha um... Deixa eu entrar no jogo aqui e eu vou... Não, quero continuar Vou começar o novo Eu vou entrar no jogo aqui e vou contando Vou entrar no modo história Eu vou voltar pro capítulo 1, que eu já tinha começado a jogar Eu já... Ah, já tenho duas horas jogadas Vou voltar pro primeiro capítulo Que é do Junkage Vou mostrar como que o jogo começa mesmo e tal Pronto Milhões de anos atrás, Shinnok, um dos deuses velhos Se jogou um pouco diferente, ele não tem aquelas tradicionais torres Onde você tem que ir subindo pra... Enfrentar os adversários até chegar no topo da torre, né Ele tem uma espécie de história É uma espécie de jogo de campanha Sabe, Call of Duty, que você chega e... Você pode jogar online, mas o Dream pode fazer uma campanha Que é a história principal e tal E aí você joga algumas horas e você chega no final do jogo Então, Mortal Kombat agora tem uma espécie dessa campanha O que é meio tosco, vamos dizer assim A história já é meio galhofa, né Então é aquele esquema, você quer ver a luta Você quer ver tipo um jogo em si Você não compra muita história, pelo menos eu não comprei E é mas... Ok, pode ter gente que gosta Eu, pra ser sincero, gostei, eu gosto mais do que... A abordagem de fazer aquela torre Onde as pessoas tem que ir enfrentando o personagem a personagem e tal Dois anos atrás, nós o ganhamos Um filme muito bonito Eu to jogando a versão de PS4 E é um dos games com o design mais bonito E eu gostei muito A maioria das defenadoras da Terra são amigos Eu acho que eu vou escapar essa parte Essa parte já não vai começar Essa parte já é... Essa parte já é real O que é muito legal É só passar a versão de PS4 E tal Isso também faz parte da história Eles vão conversando e explicando As partes da história Ah, um detalhe, eu to jogando a versão 1 e 2 Eu não coloquei em português Não foi por causa da polêmica que a dublagem é ruim Não foi por causa da polêmica que a dublagem é ruim Não foi por causa da polêmica que a dublagem é ruim Mas que o meu console já tava acontecendo em inglês E... E... E a... Vou pegar várias vezes E... Eu deixei em inglês mesmo É... Eu acho que eu vou trocar Parece muito pra ver como aqui fica o áudio Mas eu achei bem... Bem fraco Pra ver outras dublagens Então eu deixei em inglês mesmo O jogo, como todos os outros da série, continua bem violento Ele foi classificado com 18 anos Acho que na maior parte do mínimo E... Isso foi legal E... Isso foi legal Eu acredito que eles não... Ficaram criando limitações pra... Pra atingir para os outros inimigos Isso me lembra que na época... No Mortal Kombat 2 Saiu em 94, se eu não me engano 94, se eu não me engano 94, se eu não me engano 93 Ele... Não saiu em 93 Não saiu em 93 O jogo pra Super Nintendo Ou saiu um tempo depois Na realidade eu acho que saiu Mas ele demorou pra sair E ele saiu sem sangue E que... A Nintendo não aprovou Que um jogo tão violento e tal Os dois ainda... Pensavam... Ah... O videogame fosse uma coisa mais pra criança Ah... E ainda era um conceito muito novo, né Viu com o paradinho Com o martelo e tudo mais Então... Era... Visto realmente como um brinquedo Não como uma plataforma de entretenimento Como é hoje Hoje em dia a indústria dos videogames Tem um desenvolvimento mais dinheiro Que a indústria do cinema Pra vocês terem uma ideia Então... O fim está perto Tá ficando um pouco perto de você, não é? Eu só achei muito legal, saca? Tipo... Tava... Tava... Mostrando... Tava mostrando... Uma cena... Aí do nada a luta já começou Assim... Não teve tipo pausa pra loading Não teve nada Foi bem... Foi bem... Assim... É... Natural... Essa introdução das lutas Meu... As lutas estão muito malas É... 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 Isso é muito... Isso é muito... Caralho! Tchau, tchau. Tem uma pequena barrinha de loading, se você reparar, né, do canto inferior direito, é o logo do Mortal Kombat, ele carrega um pouquinho assim, mas coisa de 3 segundos e o jogo já continua, então isso eu achei muito legal também, essa velocidade nos loadings, muito bacana. Quando você está jogando na campanha, você começa com o full de Unicame, aí é sempre a mesma história, então, mas você passa por cada um dos, se eu não me engano são 17 personagens principais. Então você passa, cada capítulo é um personagem, e cada personagem você luta, acho que uns 4 ou 5 vezes, contra inimigos diferentes, né, e eles dão um jeito de encaixar tudo isso aí como se fizesse parte da história mesmo, tá. É, tá que, vai, fica a garofa, mas fica tudo interessante. O primeiro jogo do Mortal Kombat que eu joguei, porque eu estava 100% agora há pouco, foi a primeira versão, não foi a do Arcade, embora do Arcade que tinha sido a primeira lançada, a primeira que eu joguei foi a versão do Master System, que era muito tosca, mas como tinha o silêncio da violência, eu e meus amigos, a gente, tipo, a gente adorava, assim, porque era, sabe, era uma coisa nova, e, pô, que legal, eu sabia que ia ter violência nos videogames dessa forma, eu não lembro se tinha sangue nessa versão, mas, eu acho que esse tinha era muito pouco, assim, era bem, tava pra fazer adaptação ainda e tal. Hashtag, você soca! Hashtag, você soca! Bem moderno, bem interessante. Especialmente, eu tenho mais spallers durante a miss, tal. Pô, eu fico conversando com a sua pedia, né, concentrado. Se desculpa de quem é ruim, né, não? E, toma dinheiro. Então, é... a primeira versão que eu joguei foi do Master System, Inclusive, eu cheguei a jogar versão Mortal Kombat 2 do Master System também. E, se eu não me engano, esses dois cartuchos eram de um amigo meu chamado Vitor, da cidade onde eu cresci, que é a Roseira, no interior de São Paulo. Inclusive, um grande abraço pra você que estivesse aqui nesse vídeo. Eu vou mandar pra ele. E, pô, Vitor, obrigado por ter me lançado os cartuchos, cara. Foi... Foi muito bacana poder ter jogado Mortal Kombat desde essa época. Depois disso, quando eu comprei o Mega Drive, eu joguei a versão Mortal Kombat 2 do Mega, que era muito bacana também, tinha bastante sangue, ao contrário da versão do Super NES. E... E tinha mais botões no Mega Drive também. O Master System só tinha dois botões. O do Mega tinha mais, então começou a melhorar o jogo nesse sentido, de você ter mais opções do que fazer. Os Fatalities também melhoraram, enfim, tem várias coisas novas. Mas... Meu, essa cena... Muito da hora. Muito massa. Jogos que eu joguei depois foram Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 3, que era do... Eu joguei no Super NES. Ah, inclusive teve Ultimate Mortal Kombat 3, que também foi muito da hora. Tinha, assim, uns 500 personagens jogáveis. Era bem legal por isso. Se eu não me engano, Ultimate Mortal Kombat 3 saiu pra Playstation 1 também. Tinha um gráfico um pouquinho melhor. Aí saiu o Mortal Kombat 4, que era o primeiro versão 3D. Eu gostei na época, mas eu acho que se eu olhar hoje eu vou achar muito tosse. Porque... Provavelmente era... Eu não cheguei a olhar recentemente, foi muitos jogos que ele teve. Mas ele provavelmente tinha aqueles polígrinos de dentro, que ele saiu e tal. E na época era legal, mas hoje talvez tudo um pouco datado. Mas... Foi um jogo que eu joguei bastante, assim. Deve muitos meus jogos Playstation 1. Então, confesso que eu gostava. Teve também aquele... Aquela versão do Sub-Zero. Um Mortal Kombat Mythologies do Sub-Zero. Saiu no Playstation 1, que foi... Não sei se foi o primeiro, mas até onde eu me lembro. Foi a primeira versão... Nossa, esse personagem é muito da hora também. Não sei se foi o primeiro jogo. Ou era. Maiden, você deve re-vortificar os portais que a gente tem. Não, não sei se é muito tarde. Ah, o jogo do Sub-Zero. Que era de plataforma. Então... Bem uma coisa diferente dos jogos. Uma coisa diferente da série. E eu aprovei assim na época. Eu jogava bastante, eu gostava. Estava bem interessante. Agora, depois disso, eu parei muitos anos de jogar Mortal Kombat. Até porque eu pulei a geração do Playstation 2. Eu não tive. Nem o Playstation 2, nem o Xbox One, nem o Gamecube. Então, era uma época que ou eu jogava mais no PC, ou eu não jogava. Era minha época de faculdade, então eu não tinha muito tempo. Eu meio que pulei essa geração. E eu também meio que pulei do Playstation 3. No Playstation 3 eu fui comprar um console no final da geração já. Que foi bacana porque eu pude jogar alguns jogos muito bons. Mas... Eu não pude aproveitar tanto no começo da geração. E... E aí... No Playstation 3 eu joguei o Mortal Kombat vs DC Universe. Que... Ah... Eu fiquei um pouco decepcionado. Eu não cheguei a ler nenhum review, não sei se foi bem de vendas, não sei nada. Mas eu sinceramente não gostei muito não. Acho que ficou bem aquém do que eu tava esperando. E... Mas com o Mortal Kombat 10 agora do PS4... Nossa, eu olhei... Eu tava com uma expectativa baixa. Eu não esperava nada muito demais de uma série que... Já tava fraca há muito tempo. Né? A... A desenvolvedora já tava tipo... Já tinha... Quase aberto falência. Foi comprada, foi recomprada. Teve uma confusão. Então eu já... Não tinha muito como criar expectativa. E... Quando eu comecei a jogar eu falei, meu... Que jogaço! Que jogaço! Eles aceitaram tipo... Sabe? Sinceramente... Eu não mudaria nada. Achei muito bom. Achei muito bom. Eu nem explico que isso foi de série de... Desculpa... De jogos de luta. Sempre que tem muito Street Fighter também. Embora a Capcom tenha lançado... Várias versões... Subversões assim... Do Street Fighter 4. Por isso que ela demora tanto pra sair... Pra lançar uma versão nova. A versão 5 só sai acho que em 2016. E... Ela lança tipo... 300 jogos em cima da engine principal. Assim no caso do Street Fighter 4. Ela lançou vários outros jogos. Né? Ah... Agora talvez com essa moda de DLC... A verdadeira Jax... Com o seu melhor amigo. Talvez ela... Mude um pouco essa estratégia. É... Que eu acho que é o que o Mortal Kombat está fazendo agora. Vamos começar uma outra luta agora. Ah... Tem uma coisa que eu mostrei também que achei legal. Que... 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 A joke da tela por exemplo... Não... Esse não da. Mas tem quando tem parede alguma coisa... Eu consigo... Pular da parede para... Fugir que outro... Saca? Tão se acompanhando bonito nessa. Dá... anya... Eu tenho isso! Kira! Ah, se você ia apertar R1 também quando você tá perto do personagem, você pega ele. Ah, não é R1? É mesmo? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Me passem feedbacks, me falem o que vocês acharam desse esquema de fazer um vídeo gravando o jogo, né? E deixe nos comentários o que você achou aí e a gente troca uma ideia. Beleza? Valeu por ter assistido aí. Um abraço, até mais. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô postando vídeos toda semana. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo. Se você tá vindo aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. E é isso aí. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau.